Você aproveita o gancho pra dar uma opinião impopular? Claro. Tem uma vantagem na eliminação. Não tô dizendo que é bom ser eliminado. Não tô dizendo isso. O ideal é você chegar o mais longe possível em todas. E o mais longe que foi possível na Copa do Brasil foi a fase oitava de final. Vai sobrar um pouquinho mais de tempo pro Botafogo focar exclusivamente no Campeonato Brasil. Não exclusivamente porque tem a Sul-Americana. Mas vai sobrar tempo pro Botafogo ter um pouquinho mais de descanso. Descanso. De vez em quando vai ter uma semaninha a mais de trabalho. Quer dizer, essa questão do descanso é super estimada também. Ah, descanso. Vasco tá descansando toda semana e não ganha. Mas são clubes em estágios bem diferentes. Mas a questão é a seguinte. Ontem, Marçal e Eduardo deixaram o campo lesionados. Marçal, inclusive, que é o suspeito de uma lesão mais grave. Quando você não joga, você pode até... Pode até ser que o descanso não te dê grande vantagem. Mas pelo menos é um risco a menos pra se lesionar. E vamos lá, Azevedo. Qual time você já viu ganhar três competições tão importantes assim no mesmo ano? Nenhum, cara. O Flamengo tem tríplice e coroa. O Cruzeiro. O Cruzeiro foi um estadual. É. Um brasileiro na Copa do Brasil. É. Na época, o Cruzeiro não jogou Sul-Americana e Libertadores. O Flamengo ganhou um estadual, uma Libertadores e um Brasileiro. Ano passado ganhou Copa do Brasil e Libertadores. Mas nunca as três principais competições. As pesadas, é. Porque elas acontecem ao mesmo tempo e realmente fica difícil. O Botafogo ainda não tem também esse elenco todo, ainda não tem essa qualidade toda. Então vai sobrar um pouquinho mais de tempo pra se dedicar ao Brasileiro, onde o Botafogo é líder já com uma certa folga. E daqui a pouco vem janela aí. O Botafogo pode dar mais uma reforçadinha no elenco e de repente ampliar suas chances de ser campeão. Pode ser, sim. É uma boa análise.